Deus seja louvado, está entrando no ar, mas o trabalho da igreja missionária Pentecostal Casa de Oração, que fica situada na Avenida Bel Correia Guimarães, número 1284, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai, onde temos trabalho toda segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 20h30. Estamos transmitindo ao vivo da cidade de Pida, Mojangaba, Estado de São Paulo, no Brasil, para mais de 100 países. Forte abraço para você que está ligada agora. Forte abraço para os demais irmãos que estão aqui nesse trabalho tremendo, que hoje vai ser uma santa ceia, uma santa ceia da flora, uma santa ceia da primavera, uma santa ceia de gratidão por todas as coisas. Eu convido a você participar conosco, você que tem essa fé, você que crê no Senhor, você que é cristã, você que é cristã, e se nada te condena, então, você não tem condições de um motivo ou outro de estar nesse momento na casa do Senhor, então vai participar conosco. É só preparar o miolo de pão, um suquinho de uva, aonde você estiver mesmo, já que vocês que não podem estar conosco, virem aqui. Então, separa aí já um suco de uva, prepara aí um pedacinho de pão, um miolo de pão, né? E vamos aguardar aqui no final, que o povo está orando por todos, porque vai ser demais, vai dar o que falar essa campanha, vai dar o que falar, tá bom? Essa campanha é essa ceia das flores. Então, vamos começar com? Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santo, picado, seja o seu nome, venha a nós ao seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada hoje veio da nossa... Assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não deixe a tentação, mas viva do mal, pois o teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas vou colocar para você ver como está aqui, sem sombra de demora, porque hoje chegando visita, né, irmãos? Está vindo fralzinha, irmãos? Que já está alimentado, tem que ter pescado... Tem que ter pescado... A Mãe Fátima, o Mário César ali, né, irmãos? Mãe Fátima, o Mário César, esperando ele se expositar por validez. Meu, o barulho, gente do céu! O barulho é esse! Hoje é sexta-feira da Santa Ceia. Santa Ceia da Seia da Seia. O barulho, a misericórdia venida aqui. Nossa, Lúcia Maria, forte abraço! Lúcia Maria de Pinda, forte abraço! Essa parou a guerreira e feliz, alegre. A bandeira dela é a alegria, né, nossa irmã Lúcia? Forte abraço, irmã Lúcia, que está ligado. Os demais irmãos aí, forte abraço a vocês que estão no vioguim, né, irmãos? Nossa, a mansona chegou, acabou de sair. Como quebrou a porta aqui do sanitário, do toalete, foi colocado um pano, né, irmãos? Quebrou a porta, mas se Deus permitir, vamos arrumar essa porta, né, irmãos? Se Deus permitir que for possível, vamos arrumar essa porta para colocar. Não só essa, essa outra aqui também está encostada. Se colocar o dedo, que é do outro lado. E outra já não importa ter, já tem um pano. Virou um negócio daquele, no tempo de Moisés, aquelas tendas, né, que eu coloco. Forte abraço para vocês aí que estão ligados. Nós vamos começar agora com a palavra. Eu vou ficar rir. Já fez o Pai Nosso, né? Já fez o Pai Nosso, Fabiana. Eu vou fazer o Pai Nosso, Fabiana. Fabiana vai fazer excursão amanhã, né, Fabiana? É, eu vou para São Paulo. Fazer excursão em São Paulo, né, boa viagem, que Deus cuide na ida e no retorno. Cuide a irmã Fátima para poder ir, ficar em casa, né, irmã Fátima? É, eu vou... Eu cuidei os animais para cuidar, os bichinhos que é o dia inteiro, né, irmão? Não pode... Não, tá no frio? Quê? Ligar o ventilador, né? Tá frio? Tá no médio. Ah! Tá frio. Tá frio? Tá frio agora. Mas aqui dentro tá fresco, não tá? É, no frio. Tá no médio. Tá frio, Fabiana? Eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo. Eu tô sentindo gostoso. Gostoso? Ai, você falou, né? Eu sou frio, hein, tá, irmão? Mas cai um fogo aqui no altar. Um fogo. A irmã fala que eu tô de prova aí. Um fogo, parece que uma labareda de fogo cai aqui no altar, irmã. É coisa sobrenatural. Fogo, labareda de fogo. E eu sou frio, hein, tá? Você pega minha mão, eu pareço mão de cadáver, misericórdia. De gelada, irmão. Minha mão é gelada. Olha o que saiu aqui, irmão. Olha o que saiu. Ezequiel 37. Não escolhi, falei, hoje é ceia. Não vou escolher mensagem nenhuma. Como sempre, eu vou abrir a Bíblia. Saiu Ezequiel 37. Apenas dois versículos só. Que é o versículo 4, 5. Ezequiel 37. Mãe Fátima tá bem enfiada, Mãe Fátima. Eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Já li inteiro umas umas duas vezes. Eu li umas duas vezes, irmã. Quanto mais lê, dá pra contar de ler, de ler, de ler, de ler, de ler. Já duas vezes, já. Eu passei aquelas mensagens também, né? É. Daí a gente vai... Isso aqui é um alimento. Ela grava no coração, né, irmão? Quanto mais lê, mais adquire conhecimento. Mais ela grava. Amo. Poder ler, ler, ler. Quanto mais poder ler, tá lendo. Né, irmã? Tem pessoal que usa a Bíblia pra abrir no Salmo 91 e deixar na estante. Né? E fica até poeirada. Se puder ler, irmão. É muito importante, né, irmão? O pessoal tá lendo, se puder. Ó, saiu aqui. Eu não escolhi mensagem. Ezequiel 37. Só dois versículos. O 4 e o 5. O senhor tocou hoje. Então, me disse. Profetiza sobre estes ossos. E diz eles. Ossos secos. Onde a palavra do senhor. Assim diz o senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Olha a palavra. Não escolhi mensagem, irmão. Aqui fala da visão do vale de osso seco. Alguma coisa que o senhor vai trabalhar. Milagre. É uma coisa, irmão. Que tá totalmente dado como perdido. Perdido já há muito tempo. Quem sabe, irmão. Um sonho dado por perdido. Alguma coisa dado por perdido. Alguma coisa. Quem sabe que área da sua vida. Deus vai agir. Que livramento, Fabiano? Pode falar. Então, o irmão do Fabiano, ele tem um trabalho numa igreja longe, num lugar perigoso, lá perto do matagal, né, Fabiano? É, não dá uma coisa e a bala. Daí parece que o senhor já tinha mostrado que uma falta, sempre a falta dele pra orar, né, irmão? E sempre o senhor falando de livramento, de livramento, de livramento. Na hora que ele chegou. E acabou de entrar. Acabou de entrar, foi pro fundo. Chegou outra pessoa ali, o Paló ali. Chegou o bandido com arma na boca. Não, o papai está dentro da igreja. Entrou na igreja. E dá uma arma no pescoço. A arma no pescoço. O irmão dele entrou, foi lá pro fundo. O irmão dele acabou de entrar. Foi pro fundo. Chegou e entrou pro fundo. Daí chegou, entrou o bandido com arma de fogo, pegou a pessoa que estava lá e levou o carro. Pois que levou o carro dele. Ah, quando leva o carro, leva os pertences também, né, irmão? Mas eu acho que ele estava atrasado, porque não pegou o celular de ninguém, nem bolsa, nem nada. Só pegou o carro. Mas o que estava dentro do carro? A gente, o pessoal deixou no porta-luva alguma coisa, né, irmão? Algum documento, alguma coisa. O homem levou o carro. O carro, irmão, e já foi avisado aqui. Não foi avisado aqui nos mistérios, irmãos? Carro. Se não tem seguro, deixe. Não custe deixar naquele lugar que a pessoa olha. Como é o nome mesmo? Aquele estacionamento. Ah, mas eu vou gastar. É, vai reger. E lembra quando ele foi? Não tem estacionamento, né, irmão? Mas foi a mão de Deus mesmo que livrou. Foi a mão de Deus, viu, irmão? A importância de... Foi a mão de Deus. Por isso vale a pena pôr em oração. Porque a gente tem tudo pôr em oração. A crendo recebe. O senhor livrou. Não foi a primeira vez que o senhor livrou o irmão do Fabiano? O irmão do Fabiano. Outra vez que antes de viajar para outro estado longe, o senhor falou... Sergipe, o senhor falou que ia dar um grande livramento e quase morreu. O carro capotou várias vezes, quase. Por pouco, por pouco o carro capotou várias vezes. Ia matar todo mundo. Livrou de morte. Deus é tremendo, irmão. Não é brincadeira. É brincadeira. O senhor é Bracida Pereira, Lúcia, Maria de Pindas... Vamos nas mensagens? Primeiro. Segundo Timóteo 3, 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo e Jesus padecerão perseguição. É, irmãos. A pessoa que quer viver no Senhor, que tem a marca de Cristo, que tem o Senhor no coração, é perseguido. Perseguido no trabalho, perseguido na rua, perseguido em casa. Até mesmo com familiares, moço. Hoje estávamos falando de uma aula com o pastor lá, parece. Meu senhor. Estava falando de São Paulo e Damião, devem perguntar se eu não comia. Perguntaram para mim, eu fui sincero, eu falei não, né? E aí depois, mais tarde, um pouquinho, estava falando. Porque a mulher, você tem o ano com o pastor que dizia, quer dizer, está falando de Cristo, né? Quer dizer, pode ir a respeito, né? Ah, sim. Não falta o respeito, porque a pessoa não deveria contar também, né? Aí tem que ficar quieto, né? Tem muitos pastores bons, mas tem pastores safados também. Mas aí você vai prestar conta com o Senhor, né, irmão? Vai prestar conta. Para combater, eu sei o que é, perseguição. Mas tem que entrar num ouvido e sair no outro. Mas, pô... O outro, Eclesiastes 3, 7. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Irmão, foi demais. Irmão, por cima. Ô, Glória. Ô, Glória. Ela não me olhe aí, irmão. Pegou esse ovo que falou. Ninguém escolheu palavra nenhuma. É Deus vivo, viu, irmão? É Deus vivo. Vamos falar para o irmão, que pega um fogo, irmão. Uma labareira. Eu posso estar tremendo de frio, mas ele pega um fogo. Uma labareira de Deus vivo, irmão. Visita nós. Olha o outro. Segundo Timóteo 3, 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Outra vez. Outra vez, irmão. Irmão, não estava arrepiando hoje, irmão? E é ceia, viu, irmão? Segundo Timóteo 3, 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Perseguições de novo, o Senhor falando. Perseguição de um lado, perseguição de outro. Irmão, o importante é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. e que nós queremos um Deus vivo e que o Senhor foi preparar lugar e nosso lugar é garante. Que o Senhor garante a nossa vitória. Isso é incrível. É de Deus. Deus vivo, irmão. Deus puro. Vamos para os mistérios, irmão? O mistério que hoje é a ceia especial, viu, irmão? Tem muito mistério. Hoje vai chegar a que hora, irmã, a ceia? Desculpa, eu vou ficar dourada de olho. Não terminou, já faz. Terminou, já faz. Porque hoje é 20, três, oito. Depois só o de meio, né? Eu vou ficar esperando até 15 para as novas aqui na rua, né? Que hora que vai passar? Onde, irmã? 20 para as oito, vai sair de lá. Quer dizer, que passam uns 15 para as oito aqui. E o outro vai sair 8, 20 e vai passar 8, 25. Quer dizer, eu vou ficar muito tempo de fora, né? Ah, sim. Mas se ele vai sair cá, então ele vai passar até o outro. Se ele vai sair cá, então ele vai passar até o outro. Vai passar. Vamos lá, ó. Hoje é sexta-feira de livramento para o Brasil exterior. Nós estamos na quinta semana da campanha Quebra das Muralhas. Hoje é dia 6 de setembro de 2024. Vespa de feriado. Vespa de feriado. Amanhã é de Chile, né, irmão? É de Chile a partir das dois horas. É, 7 de setembro, né? Amanhã é fratadeira, às nove horas e sai de Chile. De Chile, né? Uma semana. Pô, mas eu tô impactada. Eu tô... Como pô? Não, eu acho que se vem setembro, tá correndo. Demais, demais. Lembrando que hoje é Santa Feia das Flores, mês da primavera. Ah, é. Né, irmão? Vismo no envelhecido. Ah, é o meu. Já tá aqui. Ó, vamos começar com o primeiro aqui, ó. Primeiro. A maioria do povo brasileiro são muitos, muito preconceituosos. Aqui, ó. A maioria do povo brasileiro são muito preconceituosos. Sabia, irmão, que a maioria do povo brasileiro são muitos preconceituosos? É. E pessoas de toda raça e mesmo assim, o povo, irmão, vai ter preconceito. Quando o outro falou pra mim, eu vou falar o nome da pessoa. E no boate de negro, eu falei, como que pode ser cristão desse jeito? Que absurdo uma coisa dessa, irmão. É um absurdo? É um absurdo. Ó, eu sou filha de militar, ex-combatente. Minha casa era cheia de empregados. Cheio. Os empregados da minha casa, que o meu pai contratava, eram negros, sentavam na mesa com a gente, almoçavam e chantavam. Ele punha minha mãe e as crianças, nós no meio. Você não vai sentar com a gente. Quando ia embora, era uma bolsa cheia de coisa. Com comida, que não sei o quê. E eram nossos amigos, pessoas negras, irmãos. E eram nossos amigos. Não pode ter nada contra isso. E olha, naquela época, a turma era racista, que não sei o quê. Meu pai era racista. Meu pai não era, irmão. De forma nenhuma. Então, ele achava até linda essas pessoas. Meu avô, que era tenente, não era. Meu pai não era. Ex-combatente, militar. Então, a única coisa que ele deixou de bom aí é a pessoa ser honesta. Né, irmãos? O que ele deixou de bom é... Ele tinha muita medalha, mas daí trocaram umas pessoas que... Que eu não vou nem falar, trocaram por droga. Mas, umas pessoas aí, né, irmãos? Ele tinha muita medalha. Forrado de medalha. É primeiro? É. A maioria do povo brasileiro são muito preconceituosos. Quer saber mais? Dois. Muitos elogiam as pessoas lindas e zombam das pessoas feias. Olha só. Muitos elogiam as pessoas lindas e zombam das pessoas feias. Infelizmente, aqui no Brasil, assim. Quando a pessoa é linda, chamativa, que a pessoa... A Valência, ele elogia, aquela coisa toda. Mas, quando a pessoa é feia, ele zomba, vira meme, vira um monte de zombaria e aquilo para zombar, para rir da pessoa. Infelizmente, no Brasil, é assim. Próximo? E esquece que uma pessoa linda pode ficar feia e a feia ficar linda. Esse mundo pode virar. Esquece que uma pessoa linda pode ficar feia e a feia pode ficar linda. A pessoa pode estar ali em cima, na alta, linda. Todo mundo batendo palma para a vida. Aquela pessoa pode ficar um bagaço, pode ficar feia. Ninguém fica para sempre. E aquela que está feia, aquela humilhada ali, pode se transformar em linda. Até mesmo, como o senhor fala, na velhice ainda dá frutos. Você pode fazer uma beleza rara e Deus faz. Próximo? Quatro. Quatro. Infelizmente, o povo julga muito pela aparência e pelo que vê. Infelizmente, o povo julga muito pela aparência e pelo que vê. Infelizmente, é assim. O povo, é aparência, aquilo que ele vê. Ele está julgando. Vamos para o próximo. Cinco. O mais importante é a beleza interior. O mais importante é a beleza interior que tem por dentro. Isso é o mais importante. Próximo? Seis. Hoje é seis. Hoje é seis. A gente está ligando, não é, Fabiana? A beleza física acaba. Mas a beleza interior é eterna. Porque quando a gente sair daqui, porque quem crê em Deus não morre. Continua. Quem acredita que morreu, acabou, são pessoas ateus para mim. Quem acredita que morreu, acabou, são pessoas ateus que nunca mais vê. Olha, fulano morreu, nunca mais vou ver. Para mim, é uma pessoa que não crê em Deus, é ateu. Porque quem crê no Deus vivo. Não crê na morte. Porque Jesus fala, eu venci a morte. Porque eu vou preparar lugar. Então, é uma passagem. A nossa vida é uma passagem daqui para melhor. Próximo? Sete. Sete. Existem pessoas lindas que são um monstro por dentro. Existe. Então, abraça aí, Adriana Amaral. Existem pessoas lindas que são um monstro por dentro. A pessoa pode ter uma beleza fisicamente ali impecável. Uma beleza de capa de revista. Sabe que hoje em dia tem muita enganação nesse negócio de revista. Porque a pessoa parece linda, mas às vezes não é. Vê uma pessoa, procura. Quando vê a pessoa, a pessoa verdadeira é uma outra pessoa. Vê uma pessoa ao vivo. Vê uma pessoa numa foto, numa rede social, depois vai ver a pessoa ao vivo ser a mesma coisa. Vê ao vivo. Então, tem uma grande diferença. Existem pessoas lindas que são um monstro por dentro. Não lindas, mas é aquele monstro de maldade, de ruindade. E o que está dentro, o que permanece. Lá no interior. Próximo? E tem pessoas sem formosura nenhuma, que são como anjos por dentro. E tem pessoas sem formosura nenhuma, que são como anjos, de bom, de bondade, de caridade, de amor. De pessoa que você sente bem só de estar perto dela. Pode não ter formosura nenhuma, mas como anjo. Quando fala ou chega perto dela, você se sente bem. Como Jesus. Jesus não tinha formosura nenhuma, diz a palavra. Mas a pessoa se encantava com ele. Próximo? Nove. Antigamente, você brigava muito entre família e amigos. Não brigava, não brincava. Opa! Então, brigava, todo mundo briga, discute, né? É brincava. Antigamente, se brincavam. Brincava. A palavra que brincava. Brincavam muito entre famílias e amigos. Lá no passado. Sabia que a turma brincava? É na rua, é dentro de casa. É tanta brincadeira. Pega, pega, roda, não sei o quê. Dentro de casa, sempre tem um jogo. Brincava muito com a família, com os colegas. Não tinha antigamente? Vamos lá. Vai chegar lá. Próximo? Dez. Dez. E uma dessas brincadeiras era para não falar as palavras. É, não e por quê? Ah, eu brinquei muito com isso. Brincou, Fabiano? É. Ó, e uma dessas brincadeiras era não falar. Ó, e uma dessas brincadeiras era para não falar as palavras. É, não e por quê? Quem já brincou com isso? Eu já brinquei. Eu já lembro. É. A pessoa conversava com você, você não podia falar nem é, nem não e por quê. Durante um tempo estipulado, né, irmão? É, não e por quê? Próximo. Hoje em dia, evitar de falar a palavra sim no telefone já não é brincadeira. Tá prestando atenção, meu irmão? É, aqui não corre. Hoje em dia, evitar, ó. Hoje em dia, evitar de falar a palavra sim no telefone já não é brincadeira. É uma necessidade de você não falar o sim pelo telefone. Sabe que é perigoso falar sim? Alguém te ligar e você fala assim? Oi, boa tarde, não sei o que fulano. Tudo bem com você? Se você falar sim, você é tal fulano, sim. Você não sei o que, o seu sim pode virar contra você. Hoje ligaram por ali, se ela não for, pode falar o que é. É, mas é a farta fulano. Pode falar o que é. É, eles querem que eu ouvi o sim. Se não, eu não quero nada, não. Eles querem ouvir a pessoa falar sim. Hoje ligaram para mim também, não é? Está tudo bem com você? Eu falei, por quê? Não, eu quero saber se está tudo bem com você. Mas para quê? Você é Cecília? Está tudo bem com você? Eu falei, não, não está tudo bem, não. Está tudo. Não é a pessoa? Próximo? Doze. Doze. Os golpistas, bandidos e estelionatários estão por todos os lados. Não é para falar então sim? Cuidado falar sim por telefone. Vai estranho. Se alguém ligar para a sua casa. Os golpistas, bandidos e estelionatários estão por todos os lados. Ligar para a sua casa e falar, oi, você é a Sônia? Você falou sim, pronto. Daqui a pouco a pessoa usa o seu sim, grava esse seu sim. A gente está gravando. Cuidado, irmã, de falar a palavra sim. Ele levou o golpe. Outro golpe. Eu não sabia. Eu não sabia. Outra coisa que o Fabiano falou. Se alguém chegar na rua e chegar perto de você, deixa eu tirar uma foto sua. Você não deixa, porque muitas vezes a pessoa, pela sua foto também, tira o que você tem. Se tiver alguma coisa no banco, tchau. Próximo? Treze. Treze. Vamos lá. Antigamente, os bandidos usavam armas, aquelas máscaras, capuz, e eram desconhecidos antigamente. Antigamente, os bandidos usavam armas, aquela arma, bang, bang, não tem bang, bang? Usavam armas, aquelas máscaras que ele cobria o nariz, não tinha? A máscara, é qual o nome que nós chamamos? Deixa eu perder, até. Treze. Máscara, capuz, e era desconhecido. Logo, para você era uma pessoa desconhecida, com a arma, a vez cobrindo aqui, veio um capuço, só o olho de fora. Antigamente era assim. Quer saber o que quer dizer isso? Quatorze. Hoje em dia, muitos usam a lábia no lugar da arma. Olha o que o bandido está usando, irmãos. Não está precisando muito, não. Principalmente estelionatário, né, irmãos, golpista. Hoje em dia, muitos usam a lábia no lugar da arma. Uma lábia, uma boa palavra. Adriana, chegando? Eu estava assistindo aqui. Próximo? Quinze. Quinze. Usam de uma boa aparência ao invés de máscara ou capuz. Uma boa aparência. Vai pensar, aquele lá não é bandido, aquela lá não é bandida. Eles usam de uma boa aparência ao invés de máscara ou capuz. Tem muito bandido engravatado, bem estiloso, bem arrumadão. Você pensa, ah, não é bandido. Ah, vai atrás. Ah, vai atrás. Tem uns bandidos que estão atrás de Bíblia? Próximo? Dezesseis. Dezesseis. E querem se passar por amigos para ganhar a confiança e já não ser mais desconhecidos. Olha só, irmão, a estratégia. E querem se passar por amigos. Os desconhecidos querem se passar por amigos para ganhar a confiança e já não ser mais desconhecidos. Conversar, ah, quando o irmão não é tal, o seu não é tal, conversa um pouquinho. Ah, já não sou mais desconhecido. Não, eles têm uma estratégia, eles têm uma lábia para tentar enganar a pessoa, irmãos. E muitos coitadinhos caem, irmãos. Dá dó, muitos coitadinhos caem. As pessoas mais simples. Próximo? Dezesseis. Dezesseis. Hoje todos os enganos serão quebrados. A muralha do mal vai cair. Amém? Aqui, olha. Já caiu. Hoje todos os enganos, todos os enganos, tudo que for de engano na nossa vida, no nosso meio, enfim. Tudo que for de engano serão quebrados. E a muralha do mal, o amor falou, já caiu, já caiu. Próximo? Dezoito. Dezoito. O feitiço sempre se volta para o próprio feiticeiro. Amém? O feitiço sempre se volta para o próprio feiticeiro. Então fique em paz. Se alguém tem se levantado contra a sua vida, com qualquer coisa que seja, qualquer maldade que a pessoa tenha usado contra você, fique em paz. Fique em paz. Próximo? Dezoito. E toda maldição lançada retorna como um bumerangue ou ioiô. Para quem manda, né? E toda maldição lançada retorna como um bumerangue ou um ioiô. Sabe o ioiô, você joga, volta, joga, volta. Bomerangue, você joga longe e ele retorna. Toda maldição que mandare contra nós, a nossa casa, vai retornar. Próximo? Dezoito. Dezoito. Livramento para alguém em uma veia da cabeça. Veia da cabeça. Livramento para alguém em uma veia da cabeça. Muitas vezes você sente alguma coisa mexendo na veia da cabeça. Eu sinto, né? Meu senhor. Sinto vontade na cabeça de uma veia que está bastando. Meu senhor. Livramento para alguém com uma veia na cabeça. Ah, mas está demais hoje, irmão. Próximo? Vinte e oito. Vinte e oito. Você que está com dúvida sobre algo específico, o que fazer e como fazer. Olha só. Para você que está com dúvida sobre algo específico. O que fazer ou como fazer. Você está com dúvida em algo seu. Ou da sua vida, alguma coisa. Como fazer, de que maneira. Você está em dúvida. Que maneira. Você está com dúvida. Que forma. Que maneira. Você está com uma certa dúvida. Quer saber mais? Vinte e dois. Vinte e dois. Entregue esse algo específico nas mãos do Senhor e Ele te orientará. Entregue-se algo específico nas mãos do Senhor e Ele te orientará. Isso que você está em dúvida. Como fazer, como será feito, né, irmãos? O Senhor. Não sabe como fazer? O que fazer? O Senhor vai orientar sobre isso. Seja o que for. Próximo? Vinte e oito. Vinte e oito. E aquilo que você não tiver ideia de como fazer, o Senhor fará por você. E aquilo que você não tiver ideia de como fazer, o Senhor fará por você. Simples assim. Próximo? Vinte e quatro. E tenha certeza de que o Senhor é o nosso pastor. E tenha certeza de que o Senhor é o nosso pastor. Se o Senhor é o nosso pastor, irmão, fique em paz. Fique em paz. Próximo? Vinte e cinco. Se Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar em todas as áreas da nossa vida. Amém? Se Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar em todas as áreas da nossa vida. Você não vai deixar faltar nada, irmão. Porque Deus está vendo tudo. Amém? Próximo? Vinte e seis. Hoje, o pouco que você tem na sua casa, Deus vai multiplicar. Amém? Hoje, o pouco que você tem na sua casa, Deus vai multiplicar. Esse pouco que você tem na sua casa. Próximo? Vinte e sete. E tudo aquilo que está faltando na sua vida, Deus vai preparar. Amém? Amém? E tudo aquilo que está faltando na sua vida, Deus vai preparar. Porque o Senhor sabe o que está faltando na sua vida. O Senhor conhece muito também um vazio que passa dentro de você, na sua alma. Essa carença, esse vazio de alguma coisa que falta preencher. O Senhor vai te preparar. Louvado seja o próximo. Vinte e oito. Vinte e oito. Profetiza hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza que a palavra tem poder. E o Senhor quer fazer a sua palavra viva. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. É Deus puro, irmão. É Deus puro hoje. Mas essa ceia está sendo diferente. Essa ceia está sendo apresentada para o Brasil, para o mundo, irmão. Eu apresentei essa ceia e pedi para muitos para apresentar essa ceia, irmão. Porque a pessoa vai estar participando em casa também. Pessoa que não pode estar conosco por um motivo ou outro. Tem pessoas de longe. Tem pessoas que em outros países. Muitas pessoas nos assistem em outros países, irmão. Tem pessoas de brasileiro, estrangeiro que querem participar. Pessoa que não pode vir de outro estado. Então, hoje é oportunidade. Essa ceia o Senhor vai visitar. Próximo? Vinte e nove. Jesus declarou. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverás. Jesus declarou. Declarou. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus vai ressuscitar os nossos sonhos. Deus vai ressuscitar as nossas vidas. Vai trabalhar na nossa casa, na nossa família. E vai restaurar tudo, irmãos. Deus vai fazer algo. Vai ressuscitar os nossos sonhos, as nossas vidas. E vai transformar tudo, irmão. Te prepara para ver, irmãos. Te prepara. Próximo? Vinte. Uma peninha última. Enquanto isso, vocês preparam a sua ceia aí, viu, irmãos? É o último. Hoje, Deus está ressuscitando os seus, os meus e os nossos sonhos. Te prepara. Hoje, Deus está ressuscitando os seus, os meus e os nossos sonhos. Te prepara. Isso é para cada um de nós nesta noite. Em ponto. Como que pode, irmão? Porque ela tem ponto. Eu estou admirada. Hoje está demais. Não é Deus puro. É Deus puro, irmãos. A coleta? A coleta? A coleta? A coleta é verdade. Adriana Pires, né? A coleta é do quê? É... O meu é o... O meu é o dízimo. Vai preparar a Cê, vamos lá Glória a Deus Eu e minha casa serviremos ao Senhor Estou ajudando na Cê, preparar a Cê, irmãos Seis? Meu Senhor, vocês aqui Se estiver online eu não sei, né? Mas aqui são seis Porque na casa é seis Os online eu não sei o número de pessoas Mas está aberto para todo mundo Até os de casa Uma alta admirada Sobrenatural Jesus falou na casa do meu pai Há muitas moradas Eu vou preparar lugar Jesus ressuscitou no terceiro dia, irmão Eu fui preparar lugar Ele deixou, irmãos Não é um conto de fada Não é uma coisa de sair da boca para fora Mas é verdade Jesus foi preparar lugar Meu Senhor Louvado seja o nome do Senhor Vamos participar da Santa Ceia A nossa irmã Cidia Pereira vai participar também lá Vamos participar da Santa Ceia do Senhor Vamos estar orando por toda essa ceia Tanto aqui como lá Vamos ver mais de fora Que Santa Ceia gorda, maravilhosa Olha A Santa Ceia mais farta Que eu vi na história da minha vida Foi aqui Nesse período agora, né? Depois da pandemia Foi aqui A Santa Ceia mais farta Da história da minha vida Está sendo aqui, irmãos Que é uma Santa Ceia De fartura Tanto espiritual Como material E que seja profetizada Na vida de cada um Seja uma Santa Ceia De fartura Tanto na nossa vida espiritual Como na nossa vida material E de gratidão a Deus Por tudo que o Senhor tem feito Pelas curas Pelo livramento Pelos milagres Por tudo que o Senhor tem feito Porque o Senhor tem livrado muito Tem curado Tem restaurado Gratidão Gratidão ao Deus vivo Não é incrível mesmo? Não, eu estou de marada Seis, seis anos E hoje é dia seis Olha que coisa mais linda Ficou certinho, irmão Ficou uma estrela Parece uma estrela aqui dentro Não é mesmo? Uma estrela do céu Uma estrela de vide De vide De céu Não foi só falar isso, irmão Estou sentindo Um cheiro de vide do céu O pão aqui parece que perfumou mais Parece que acabou de sair do forno De pão do céu também Do maná do céu, irmão Virou maná do céu E vide do céu Louvado Seja o nome do Senhor Olha, Senhor da glória Que coisa é Mão Eu estou assustada Senhor Unge agora Unge Toda a ceia E onde estiver alguém Preparando sua ceia Aqui E onde estiver A parte do mundo Se tiver alguém Com pão aí Com suco aí Que vai ser ungido agora Senhor Muita fartura Mã intuição Senhor Que vira do remédio Que vira o bálsamo Que vira, Senhor Ouça Que vem lá do céu Da fonte do céu Senhor Da vida do céu Do maná Que caia do céu As nossas vidas Que se vier transformar Porque o Senhor Diz na palavra Aquele que não comer Não comer da minha carne Não beber do meu sangue Não tem parte comigo A sua palavra diz E nós hoje estamos fazendo parte com o Senhor Que hoje nós vamos fazer parte, Senhor Comer da sua carne E beber do seu sangue Porque diz a palavra Aquele que não comer Não comer da minha carne E não beber do meu sangue E não tem parte comigo E hoje estamos fazendo parte com o Senhor Hoje estamos espargindo o sangue do Cordeiro Em nosso coração Em nossas vidas E através de nós Nossa família As nossas Senhor, futuras gerações Senhor Visita também nossos familiares Que eles recebam também pela fé, Senhor Através de nós Do mesmo sangue Como o sangue do Cordeiro O nosso sangue E o sangue da nossa família Também receba pela fé Em nome Em nome do Senhor Jesus Amém Fabiana Peguei pela fé Senhor, olha Que gigante Meu Senhor A Céia é mais farta da minha vida A Céia é mais farta da minha vida Olha o tamanho, irmão Porque eu cheguei a fazer parte de C Por aí a fora Anos atrás O pão era tão pequeno Que eu tava com medo de perder Eu tô comendo uma ponta De uma agulha Falar pro irmão O pão de tão pequeno Eu tinha medo de perder Ó, magueirinha Uma ceia Meu Senhor Esse pão é esse É muito bom É da fartura Ceia da fartura É a padaria lá do supermercado Louvado seja o nome do Senhor Né, irmãos? O Senhor Jesus falou Aquele que não comer Da minha carne E não beber Do meu sangue Não tem parte comigo Né, irmãos? Então Poder comer Em nome do Senhor Jesus Come É, irmãos? Eu coloquei o pão de uma vez na boca, para não parecer que eu estou comendo sanduíche. Maravilha, né irmão? Glória! Aleluia! Espera um pouquinho que eu estou com o pão todo na boca. O Mário comeu? Que rápido! Ainda estou macigando, gente. Já comendo? Já vai. Estão comendo. Agora foi. O Mário foi o primeiro. O Mário foi o... Só o Mário, né? Não faz uma alegria. Não faz uma alegria. Aqui, olha. Que lindo, gente do céu. Esse é meu sangue que é derramado por vós. Pode tomar, Maus. Pega cada um. Eu vou esperar os irmãos. Esse é meu sangue que é derramado por vós. Que o sangue de Jesus tem poder para repreender todos os males, toda a enfermidade de nós e da nossa família. Esquecer nunca da nossa família, porque a pessoa esquece do seu. É pior que os infiéis, né, Maus? A pessoa não perde pelos seus, diz a palavra de Deus, que é pior que os infiéis. A gente perde pelos nossos. E ter paciência uns com os outros, né, Maus? Ter paciência uns com os outros. Né? Todos pegados, né, Maus? Jesus fala, esse é meu sangue que é derramado por vós. E esse sangue tem poder. Toma e receba poder. Amém. Todos. Amém. Maravilha, Senhor. Maravilha, Senhor. Que coisa linda, gente do céu. Magnífica, maravilhosa, esplêndida, de um são, de alegria, de restauração. Olha a força que a gente está sentindo. Olha um são, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. É algo, irmão, legítimo, né? Nem é algo forjado, que a gente vê por aí. A pessoa dá aquela coisa toda, né? Virando estrela, aquela coisa. Não, mas é algo... É até gostoso, irmão. É, dá uma alegria. É uma alegria de participar. Parece até um banquete até ela. É um banquete, realmente, um banquete. É um banquete. Parece que multiplica o pão e o suco que nós. E quando a gente vai tomar o banquete lá no céu? Que coisa. Já pensou que a gente vai participar do banquete lá no céu? Meu Senhor, já pensou que coisa mais linda do mundo? Vamos fazer o Pai Nosso, irmão? É. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome. Venha a nós o Seu reino. Seja feita a Sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe com tentação, mas livra do mal. Pois o Seu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço para vocês. A gente volta na semana que vem com muito e muito mais para você. Obrigado. Abraço. Shalom. Amém. 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 Amém.